Faz a rotação do triângulo PIN menos 270 graus em torno da origem. Então, este é o triângulo PIN e vamos rodá-lo menos 270 graus em torno da origem. Traça a imagem dessa rotação usando o gráfico interativo. A rotação é positiva se tiver o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Portanto, um ângulo positivo faz rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. É uma convenção. E esta nossa rotação é negativa. Então, a rotação negativa é no sentido dos ponteiros do relógio. Vamos usar esta ferramenta e a ferramenta permite-nos introduzir pontos ou apagá-los. Podemos registar um ponto clicando e o que queremos fazer é isto. Se rodarmos os pontos deste triângulo menos 270 graus em torno da origem, onde é que vão ficar estes pontos? E para podermos pensar nisto mais facilmente, copiei e colei isto para uma folha de rascunho. Deixem-me passar só para a folha de rascunho para poder escrever. E antes de mais, vamos lá pensar no que é que significa uma rotação de menos 270 graus. Bom, se começássemos... Primeiro vou traçar os eixos de coordenadas. Este é o eixo do x e este é o eixo dos y. Se começássemos aqui e quiséssemos rodar menos 270 graus em torno da origem, a origem é aqui, se quiséssemos rodar menos 270 graus, o que é que aconteceria? Vejamos. Isto seria rodar menos 90. E isto seria rodar menos 90 outra vez, ao todo seria menos 180 e novamente menos 90, ou seja, um total de menos 270 graus. Isto é menos 270 graus. Reparem, o ponto viria parar aqui. Isso também aconteceria se a rotação fosse de 90 graus positivos. Então, podemos dizer que isto é o equivalente a uma rotação de 90 graus positivos. Se querem que rodemos estes pontos menos 270 graus em torno da origem, isso é o mesmo que rodar todos os pontos. Eu vou focar-me apenas nos vértices, porque são os mais fáceis de visualizar. Isso é o mesmo que rodar cada um dos pontos 90 graus positivos em torno da origem. Mas, como é que isso se faz? Então, para isso, o que vou fazer é desenhar uma linha auxiliar que passe pelo ponto I. Vamos começar por esse ponto. Que passe pelo ponto I e pelo centro da rotação, isto é, a origem. Assim, e agora, para este ponto rodar 90 graus no sentido positivo, desenho uma segunda linha auxiliar que faça um ângulo de 90 graus com a primeira e coloque o ponto à mesma distância. Ou seja, como aqui o declive é menos 1, esta segunda linha auxiliar terá como declive o inverso e simétrico de menos 1. Isto é 1. Quando a variação é 1 no eixo dos Y, a variação também é 1 no eixo dos X. Ou, se a variação for 2 no eixo dos Y, a variação também é 2 no eixo dos X. Ou, fazendo aqui um pouco mais longe, quando a variação for 8 no eixo dos Y, também será 8 no eixo dos X. Então, vamos desenhar a segunda linha auxiliar. Estas duas linhas auxiliares fazem um ângulo de 90 graus. E, assim sendo, o ponto I, ou melhor, a sua imagem depois da rotação, será aqui. Tem de estar à mesma distância do centro da rotação e sobre esta segunda linha auxiliar. Portanto, se está a distância de 7 no eixo dos X, continuará a distância de 7 no eixo dos X. Só que agora, em vez de estar a menos 7 no eixo dos Y, estará a 7 no eixo dos Y, aqui. Então, o novo ponto I, depois de rodar 90 graus, o novo ponto I, aliás, o correto é chamar-lhe I', que é a forma de representar a imagem deste ponto. Após a rotação de 90 graus, ficará aqui. E agora, voltamos a fazer isto para cada um dos pontos que restam. Agora, podemos fazer isso para o ponto N, por exemplo. Começo por desenhar uma linha auxiliar que passo por N e pela origem, que é o centro de rotação. Assim. E agora, desenho uma segunda linha auxiliar que faça um ângulo de 90 graus com a primeira. E coloco o ponto à mesma distância. Como aqui o declive é menos 7 meios, isto é, a variação de Y é menos 7 e a variação de X é 2, a segunda linha auxiliar terá como declive o inverso e simétrico de menos 7 meios, isto é, 2 sétimos. Passa a ter uma variação de 2 no eixo dos Y e de 7 no eixo dos X. Assim. Ficará assim. A imagem do ponto N será aqui. Vou chamar-lhe N linha. Já sabemos onde fica a imagem de I, aqui, e de N, aqui. Agora, só temos de ver onde ficará a imagem de P. E, mais uma vez, começo por desenhar uma primeira linha auxiliar que passa por P e pela origem. O declive aqui é 3 meios. Quando a variação em Y é 3, a variação em X é 2. 3 no eixo dos Y e 2 no eixo dos X. 3 no eixo dos Y e 2 no eixo dos X. Por isso, a linha auxiliar ficará assim. E depois desenho a segunda linha auxiliar a fazer um ângulo de 90 graus. E verifique agora que não assinalei o ângulo de 90 graus há pouco. Assim. Dizia eu que agora falta desenhar a segunda linha auxiliar que faça um ângulo de 90 graus com esta que desenhei agora aqui, azul marinho. Então, aqui, em que o Y varia 3 e o X, 2, temos um declive de 3 meios. Logo, a nossa segunda linha auxiliar vai ter como declive o inverso e simétrico de 3 meios. Isto é, vai ter um declive de menos 2 terços. Passa a ter uma variação de menos 2 no eixo dos Y e de 3 no eixo dos X. Assim. E, mais uma vez, estas duas linhas fazem um ângulo de 90 graus. E agora já sabemos onde vai ficar a imagem de P. Para ficar à mesma distância da origem, mas sobre esta reta, ficará aqui. P linha. Isto parece um pouco confuso. Mas agora só temos de unir os pontos P linha, I linha e N linha para descobrirmos como é que fica a imagem deste triângulo depois de o rodarmos. Então, deixem-me fazer isso. Se unir estes dois pontos, fica assim. Se unir estes dois pontos, fica assim. E se unir estes dois, fica assim. E pronto. Já temos a imagem. Agora só tenho de introduzir isto no exercício propriamente dito. Vamos lá ver. O ponto menos 3, 2. Deixem-me ir ao exercício. Menos 3, 2. Depois temos o ponto 7, 2. Deixem-me introduzir este também. 7, 2. E depois temos o ponto 7, 7. Deixem-me lá voltar. Então, 7, 7. Agora vou clicar aqui para unir as linhas. E já está. Rodeio 90 graus. Ou menos 270 graus, conforme o enunciado pedia. Está igual ao meu desenho. Podemos verificar a ver se acertamos. E acertamos. E aqui está. O que é isso?